Olá, tudo bem? Hoje vamos falar aqui de quatro formas de você melhorar o seu rendimento na aprendizagem musical. Não vamos falar especificamente de elementos musicais, mas vamos falar de algumas coisas que ajudam a gente a manter essa continuidade nos estudos, né? E uma regularidade. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a motivação. O que que quer dizer isso, né? Motivação é o motivo para a ação, né? Então o que que é a motivação? É um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos, ok? Sem motivação a gente não faz nada na vida, né? A gente quer ficar deitado na cama o dia inteiro e é isso, né? Nós temos dois tipos de motivação, né? A motivação intrínseca, né? O que que é isso, intrínseca? É aquela que está, é inerente a qualquer indivíduo, né? Depende do próprio indivíduo e está ligado às prioridades, valores, desejos internos de cada pessoa, né? Então, ah, eu gosto muito de jogar futebol. Ninguém precisa me mandar jogar futebol, nem ficar me cobrando que eu vá jogar futebol. Eu gosto. Então eu naturalmente já me preparo, eu gosto de assistir os jogos, eu sei o nome dos jogadores, eu acompanho o meu time e eu gosto de jogar. Então é uma motivação pelo intrínseco, né? Gosto de jogar. Nem sempre a gente tem essa motivação pelo intrínseco. E se tratando de aprendizagem musical, às vezes a gente também pode utilizar fatores externos, que é a motivação extrínseca, né? Também conhecido como uma motivação externa. O termo está conectado ao ambiente, às situações, aos fatores extremos, né? Que você pode estar usando. Por exemplo, já sabemos que a motivação intrínseca é aquela coisa que ninguém precisa falar. Vai tocar piano, vai tocar violão. A pessoa já gosta, né? Quais as motivações que a gente pode fazer externos para ajudar a gente a manter esse foco? A gente pode combinar com os amigos, a gente fazer ensaio, né? Ou hoje, está muito em voga agora, os collabs, né? São as colaborações, né? Você grava um vídeo, manda para o seu amigo, ele em cima desse áudio, desse vídeo, ele grava a participação dele também. Depois, as pessoas editam no computador o vídeo. É uma forma de se manter ativo aí, né? Outra motivação é você estudar, você ouvir bastante música, algum músico que você goste, né? Se você é pianista, tem que conhecer vários pianistas famosos, acompanhar o trabalho deles, ouvir as músicas deles, as execuções, que isso vai motivar você, né? Se você pedir para um jogador de futebol, para ele citar cinco nomes de jogador que ele gosta, ele sabe. Se você é um músico, se você toca, você também tem que ter alguns músicos preferidos. Porque se você ouvir a música dele, isso vai te motivar a também querer tocar igual a ele, ou até melhor que ele, é uma motivação pelo extínseco, né? Então, procure músicos que você goste, que você admira, ouça a música. Outra coisa, tenha sempre seus instrumentos prontos para serem tocados, né? Tem um grande músico, chamado Arismar, no Espírito Santo, mesmo que ele fala que o violão bom mora em cima do sofá. Ou seja, se você pegar o violão e colocar lá dentro de um armário, na capa, em cima do guarda-roupa, a chance de você ir lá e pegar ele é muito menor do que se você toda hora está ali passando, e vendo o violão em cima do sofá, sem a capa, aí você, de repente, senta lá, pega ele, dá uma dedilhadinha, né? Aí você não está com muita vontade de estudar, mas só o fato de você pegar e ficar lá dedilhando e tal, essa motivação externa, ela vai acontecendo e você vai poder estar tocando também. Assim como o piano ou qualquer outro instrumento. Então tenha sempre ele ali de fácil acesso, fácil de ligar, a qualquer hora para você ir lá, né? Tenha um fone de ouvido, se for o caso, por exemplo, de um teclado ou piano elétrico, para você poder estudar a qualquer momento, né? Para não incomodar ninguém. Isso tudo te ajuda muito o fato de você estar vendo ele ali, né? Ok? Isso é primordial. Então, falamos aqui da motivação intrínseca e extrínseca. A próxima coisa que vai te ajudar muito no seu estudo é você ter um hábito, né? O hábito, ele nos ensina que é por meio da rotina e da persistência que os resultados aparecem. Quando você aprende a estudar, é muito mais fácil isso, né? E você também aprende a lidar com a frustração. Então, estipule um horário diário, né? Sempre naquele horário, né? Fracione esse horário. Pode fazer um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite. Ou se você não tem muito tempo, faz só à tarde ou faz só à noite. Todos os dias. É melhor você estudar um pouquinho todos os dias do que estudar um monte em um dia só. Ok? E crie esse hábito. Porque vai chegando mais ou menos naquela hora, você já vai se preparando para fazer isso. Se você não tem esse hábito, né? De fazer naquele horário e tal, fica mais complicado. Você já resiste, já lembra de outra coisa que tem que fazer, né? E esse hábito diário vai te ajudando a você se planejar. Outra coisa importantíssima é o planejamento. Onde você quer chegar? Quanto tempo vai demorar isso? Isso para tudo na vida. E a música não é diferente, né? Então, se você demora, por exemplo, a ver uma partitura com 10 páginas, vamos supor, e você quer tocar ela, faz um planejamento de quanto tempo você vai demorar para ler cada página da partitura. Uma semana? Vamos supor, né? São 10 páginas. Uma semana, você vai demorar 10 semanas. Para estar bem lido e estar certa a música. Ou seja, 10 semanas são 2 meses e meio. Coloque lá na sua folhinha, ok? E vá acompanhando se você está atingindo o seu objetivo. Quando a gente tem um planejamento, as coisas ficam mais fáceis de você monitorar se está dando certo ou não. Se você não planeja, fica difícil, né? Porque cada dia surge ali uma coisa nova e te tira daquele foco, ok? Então, é importante ter o planejamento. Então, motivação, hábito, planejamento. E a última coisa aqui, também, que é importante, é não seja tão crítico com você mesmo, tá? Eu vejo muitos alunos sendo muito duros com eles mesmos, né? O que que acontece? Ah, eu acho que eu não levo jeito para isso. Eu estudo e não consigo um bom resultado. Ah, eu... Ah, eu... Essa semana eu não peguei nem uma vez. Ou não pegou a semana... Não pegou nem uma vez essa semana? Pega na próxima. Falhou 2, 3 dias? Pega no próximo, né? Não seja tão duro com você. Não tenha tanta autocrítica, né? Porque se você for muito autocrítico com você mesmo, você vai viver frustrado. Você desvaloriza suas próprias vitórias e conquistas, né? Estipule metas pequenas de cada vez. Pequenas vitórias motivam a gente. É muito comum também, o que eu vejo bastante, os alunos ficarem desmotivados porque em um ano eles querem tocar igual o guitarrista preferido, igual o pianista preferido. E as coisas não funcionam assim, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está fazendo um regime. Se ela fizer um regime saudável, ela vai perder meio quilo por semana. Ou seja, 2 quilos por mês. Se a meta dela é perder 10 quilos, em média, não sou especialista em regime e tal, estou falando do senso comum. Ela vai demorar 5 meses para perder os 10 quilos, né? Então, não adianta, por exemplo, você tomar um frasco de remédio inteiro no primeiro dia, quando você está doente ou com algum problema. Você tem que tomar o remédio ali, como que o médico fala? Toma de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, durante 7 dias. Então, o estudo é a mesma coisa. Cada dia você vai estudando um pouco, estipule uma meta que você vai conseguir cumprir, ok? E vai trabalhando com isso, ok? E aí você vai ter um resultado bacana. Ah, estou desmotivado. Crie uma situação que vai te motivar, certo? Qual seria essa situação? Pegar uma música nova, fazer um vídeo dessa música e mandar para os amigos, fazer avisados com outros músicos para vocês tocarem juntos, participar de uma igreja onde você possa tocar, entrar numa banda ou com seus amigos do colégio. São motivações externas que vão te ajudar a estudar mais. Você vai ter um motivo para a ação. Ter um hábito. Então, pega ali seu horário semanal, estipule ali um horário, coloca um quadro, isso, na parede, ali um horário que você vai estudar. Para você chegar naquele horário, você sempre está já se preparando, né? Para estudar, ok? A gente não tem o hábito de tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então, é um hábito. Foi estipulado isso, né? Vai chegando nesses horários e vai dando até fome, não é verdade? E aí, ter o planejamento também. Quanto tempo eu quero que essa música esteja legal? Quanto tempo vai demorar? Para você monitorar o seu sucesso. E, depois de tudo isso, também, você está fazendo, mas um dia você falhou, um dia você não conseguiu, dois dias não conseguiu, foi uma semana puxada, não estudou aquela semana? Não se cobre tanto, não seja tão autocrítico com você, tá? Pega no outro dia, estuda. Vai demorar um pouco mais, de repente, né? Comece sempre com coisas pequenas, né? Porque pequenos sucessos motivam, ok? E aí, com certeza, você vai ter um resultado bem melhor aí, nas suas aulas de música e no seu rendimento, ok? Espero que esses conselhos sejam legais para você que está começando a estudar o instrumento e para você que já está estudando faz um bom tempo e, de repente, está meio desmotivado, pensando em parar alguma coisa. E, na verdade, é só ajustar os seus objetivos com o tempo que você tem, ok? Tem um ditado muito legal que fala assim, Quem faz as coisas são as pessoas que não têm tempo, porque as pessoas que têm muito tempo, elas nunca fazem nada, ok? Então, as pessoas que fazem as coisas são as pessoas que não têm tempo, porque elas ocupam todo o seu tempo fazendo outras coisas, aprendendo línguas, aprendendo instrumento, estudando, trabalhando, fazendo coisas de casa, ok? E é isso aí, siga o nosso canal, dá o seu joinha, como todo mundo fala aí, né? E sempre trarei vídeos motivacionais para você que quer tocar e tocar bem o instrumento, porque música é vida, né? Um grande abraço e até o próximo. Tchau!